Ah, acho que se vira só um pouquinho, mas é que você talvez tenha virado. Já tão ao vivo, hein, galera? Tô tentando arrumar aqui, hein, peraí. Peraí, o Bruno igual a gente faz mais de anos que não faz live. Xalão. Xalão. Faz mais de anos que o Bruno não faz live. Eu esqueci como é que faz essa porra. Ah. Transformar, aqui, vai assim mesmo. Vai assim mesmo, vai que não tenha esse meio ladinho mesmo. Não acontece nada, porra. Muito bem, rapaziada, o negócio é o seguinte. Você que ainda não conhece esse mito do Krav Maga, este é o Wesley Gimenez. O cara mais famoso do Krav Maga da galáxia. Simplesmente é isso. O maior canal de Krav Maga do mundo inteiro e da galáxia. Olha só. Wesley, eu queria que você se apresente com a galera do boxe aí que pode ter a ilusão de não conhecer você. Eu acho muito difícil. Só que quem é esse cara aqui. Se bem que tem também o Felipe Avelar. O Felipe Avelar é o ninja. Porque o cara é ninja e ele faz soco na garganta, chute na garganta, voadeira na garganta. Mas coisas que não existem. Quer dizer, existem. Mas só ele consegue fazer. Só ele faz. E o cara consegue andar com um bastão de dois quilos desse tamanho gigantesco em uma mochilinha que ele bota assim aqui, assim. Ele bota uma mochilinha. É tipo um carro de palhaço, né? É. Não sei como é que ele faz isso. Hora as bombas de fumaça que ele tá na raça do lugar. Bomba de fumaça. Estrelinha ninja. Churiken, né? Ele tem um negócio de veneno lá. Soltar veneno. Os arabatôs de fumaça para dar veneno. Que isso, cara. Nem é o tema da live hoje, galera. O tema da live hoje é o soco. Porque nós trabalhamos com soco. E eu vejo o Wesley usando bastante esse fundamento clássico do boxe. Então, eu queria que o Wesley, a primeira coisa que ele nos dissesse aqui. Quantas vezes você lhe assucou alguém na vida? Exatamente. Pode ser em treino. Em treino. Na vida toda. Na vida toda, né? Nossa, cara. Milhares. 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 Eu diria dezenas de milhares. Dezenas de milhares. Eu acertei o nariz, o queixo, o saco de alguém. Tem como a gente fazer um aprendizado, de alguma forma. Onde a gente não vá, de forma alguma, usar os punhos. Você acredita que seja viável a gente trabalhar de uma forma, vamos até assim, uma forma prática, né? Sem usar punhos. Você acha que isso seria algo fácil de ensinar? Ah, se você estiver a mais de seis metros de distância e der um tiro no cara, aí é de boa. Agora, no combate corpo a corpo, na rua, onde tudo pode acontecer, você pode estar envolvido aí com dois, três inimigos. Porque a gente sabe que o valentão na rua, às vezes, às vezes não, né? Normalmente, o cara, ele está numa vantagem... Numérico. Numérico. E de objetos. Potencializadores. Ou de potencializadores. Você falou da outra palavra. É. Então, assim, a gente sabe que, estatisticamente, 91% dos golpes são com os punhos. Da onde vem essa estatística? Lá no meu curso de briga de rua, eu fiz um curso de 381 horas. Sim, você falou. De vir. Cara, passei muitos anos estudando esse negócio. Para entender briga de rua. Então, eu ensino sobre briga de rua, como se defender, então tem que saber o que é briga de rua. Sim, pesquisa. É. Cara, os socos, os punhos, os ataques com os braços respondem a quase imensa maioria dos golpes. Então, se o cara não souber como usar os braços corretamente para atacar e para defender, ele tem pouca chance de vencer um combate. Eu tenho uma pergunta que acabou de chegar do José da Maria Conceição ali e mandou para a gente. No Superchat? O José da Maria Conceição pergunta. Wesley Jimenez, você é muito lindo, sou seu fã. É possível um lutador de jiu-jitsu que nunca treinou nenhuma arte marcial de soco conseguir, em um momento de defesa pessoal, se subjulgar ou sobreviver na trocação? Na trocação não, porque são mundos diferentes. A gente fala que o cara para lutar, o cara para entender defesa pessoal, briga de rua, ele tem que entender distâncias diferentes. A gente fala, eu costumo classificar como, o Bruce Lee classificava de uma forma um pouco diferente do que eu classifico. Eu, na verdade, classifico com uma forma a mais. O Bruce Lee, ele não envolveu a longuíssima distância. O Bruce Lee, que é o tiro, que é o que você gosta, que é o que eu gosto também, que é o tiro, que é a fuga, quando a gente fala do combate, a gente tem que entender que fugir também é uma forma de combate, é uma estratégia de combate. Pense assim, eu olho para frente, tem quatro malucos lá na frente, armados, porque tem que ser armados, não vai querer fugir. Não, tem quatro malucos lá na frente, solta a mãe aí. Não, você não vai fugir. Eu olho para esse lado. Bota armado para poder a galera acreditar, senão vai ser mentira. Eu olho para esse lado, está fácil para correr para cá, tem quatro caras ali. Cara, estou longe desses caras, vou ficar mais longe ainda, vou para a longíssima distância. Vou sacar minha arma e dar um tiro nos caras? Loucura. Não é problema, né, cara? Eu vou fugir. Agora, na longa distância, a gente pode usar os chutes e tal, mas na longa distância eu também posso tentar fugir, eu posso tentar me armar com objetos ao seu redor. Na média distância aí já entra o que é mais favorável aos punhos. E a gente sabe que uma briga de rua é média curta distância. É média curta distância. Você já reparou essa parada? Eu sempre olho isso, eu faço muita não, três horas, três horas, porque eu iria ter que ter três vidas para fazer isso. Até porque eu sou um pouco mais velho que você. Mas nos poucos vídeos que eu analisei, uais, toda porra daí que começa na rua, ela começa em curta e média. Curta e média? Se não fica só blá, 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 blá. Assim, o combate sempre vai para o chão. Não é bem verdade. Uma coisa que é verdade é o combate começa em pé. Isso é fato. Se ele vai para o chão é uma consequência da habilidade do cara que sabe o fundamento da luta da rada e leva para o seu habitat dominante. Ou, às vezes, uma irregularidade no solo. Isso. Ou ali o cara que a pessoa caiu, ou a minha incapacidade de me defender, eu não entendo nada de defesa de queda, talvez. E o cara usa uma estratégia. Agora, na média e puja de distância, se o cara soar o pé e usar os punhos, ele está em larga vantagem. Pega um cara que só sabe o seu carro e um cara que só sabe não estar agarrado, por exemplo, se ele estiver em pé, é óbvio. A gente tem que fazer essa transição. Mas, desde que o ser humano é ser humano, eu acredito que os punhos é a principal árvore. Uma outra coisa também que a gente está perguntando é a Maria Melegel Melezes. Eu sou casado, né? Respondeu ela, eu sou casado. O Wesley é casado e a esposa dele pratica ativo. Então, parem de perguntar coisas relacionadas ao telefone celular particular dele. Outra pergunta aqui, Genivaldo Antunes. Seguinte, eu vou ver se eu consigo ver por aqui também, ó, o chat. Genivaldo Antunes, você está perguntando que o que fazer quando o oponente é mais forte e você precisa subjulgá-lo? O que você faria? O Wesley, o cara é bem mais forte que você, bem mais forte. Não é tipo um pouco mais forte. Você é um cara de 50 quilos e o cara é um cara de 137. Forte. Não é um cara de 177 ou bimbo. Um cara forte. Tenho um pouco de noção ali de luta, mas... Estão dizendo que a nossa imagem está virada, cara. Galera, dá um retorno aí da imagem. Parece que está meio louco, não. Tá, pera aí. Deixa eu resolver isso. Pessoal, a imagem como é que está chegando aí para você? Está virada? Está certo ou não está? Como é que está aí? Minha internet já realmente foi, ó. Não está nem aparecendo, tá? Minha internet está louca. A imagem está deitada. Coloca aí, pessoal. Está deitada? Está boa? Como é que está? Acabei de virar. Hã? Eu vou abrir de novo para vocês aqui. Ah, ok, ok. Como é que está aí? Aí! Arrumei, arrumei, arrumei. Bruno, arrumou? Arrumei. Bruno, arrumador de internet. 57 pessoas aí, galera. Agora sim, né? Acho que sim, né? Sim, sim. Agora está ótimo. Agora foi. Agora sim, agora sim. Beleza. Agora sim. Respondendo a pergunta, quando o cara que é muito mais forte, como resolver? Tá. A gente sempre fala que o melhor combate é o que não acontece, né? Se você puder evitar o combate, evite. Eu falo muito dos usos de potencializadores. Se você tiver uma oportunidade de ter um canivete, de ter um bastão retrátil, de usar uma cadeira para dar uma cadeirada no cara. Alguns gostam do sorte em inglês, não é o meu preferido, mas também potencializa. Não é o seu bravo, não é o cara? É o cara do chão, né? Bateu na quina, né? Na quina do queixo do cara. Bateu na quina do aparelho. É. Se você tiver alguns potencializadores, vai ajudar muito. Uma arma de fogo. Agora, quando não dá para ter esse potencializador? Eu falo o seguinte. Quando você é menor, mais leve, você tem que evitar o contato físico ao máximo. Porque você fazer um bloqueio de um soco de um cara de 50 quilos é uma realidade. Bloquear o soco de um cara de 130 quilos por raiva é outra. O cara pode nem ter técnica. É tipo um coice. É um coice, uma mula. É o cara não tem nem ter técnica. É um bloqueio de coice de mula. É. É isso. A inércia do braço do cara assim, na guarda, vai nocautear o cara com guarda. Ou vai desestabilizar e perder a base. Quebra o braço, às vezes, né, gente? Quebra o braço. Então, assim, o pêndulo que o box utiliza, né, é ótimo porque você pendula, o cara tá naquela inércia, ele é pesado, ele vai ter uma inércia maior, vai de recuperação, vai de frear, se tornar mais lento e bater aonde vai resolver, cara. Na ponta do queixo, pegar o cara mais para as costas, na cervical, na nuca. Se o cara te agarrar e você ficar muito perto, bater o cotovelo na garganta. Tem coisas que vão ser efetivas. É bater ou acabou. Onde não tem homem forte. Pode ser o cara fortão de 130 quilos, mas ele levou o soco no queixo, ele vai dormir. Isso a gente viu bastante aí na vida, em vídeo na internet. Até o soco. O soco no saco, né, que é uma coisa muito questionada. É uma parada, assim, que é muito insana. Você vê mulher botando o cara para ficar ajoelhado ali chorando e funciona. O problema é quando a pessoa não sabe. Que é isso que é o problema com qualquer coisa. Qualquer coisa na galáxia que você for. Fazer. Se você não sabe fazer, meu irmão, é melhor nem fazer. É isso que eu aconselho. É o tal do soco na garganta e chute no saco. Vai dar o chute no saco no cara? Eu não sou especialista no chute. Eu fiz karate, eu fiz Muay Thai. Eu sei chutar mais ou menos. Mas eu não sou especialista em chute. Eu não estudo isso. Eu tenho a noção ali amadora. Mas do meu amadorismo, eu sei que se você dá um chute mal dado, muitas vezes você machuca até o pé. Então, não dá muito certo. Se você tem a técnica, se você tem o conhecimento para entregar a ferramenta técnica para gerar nela precisão e contusão suficiente para a inutilização do oponente, faça. Agora, se você não sabe, meu irmão, se você é mulher, por exemplo, não chute o saco do cara, se você não tem certeza que vai dar certo, porque você vai deixar o cara mais puto ainda com você. Só para você tentar. Então, assim, não é uma boa estratégia. O que eu sempre digo, que eu vejo entre os grandes treinadores como você e outros, é que o simples é o que funciona. Mas o simples precisa ser treinado para que ele tenha efetividade. O jebe é o golpe que mais entra no boxe. E é o golpe mais fácil. É o golpe mais fácil de bloquear. É o golpe mais fácil de esquivar. É o golpe... Não, esquivar é mentira. Esquivar é difícil para cá. É porque está pertinho, né? É. Mas é o golpe mais fácil de bloquear, porque a sua mão da frente fica perto dele. De tirar, você pode tirar com a mão da frente. É um golpe que não é difícil de defender, tá? Não é o mais fácil, mas também não é difícil. Porém, é o golpe que mais entra. Por quê? Porque é o golpe que a gente mais usa. Logo, nós temos mais facilidade em entregar ele bem. É aquela história ali, retocando aqui o assunto do Bruce Lee. Bruce Lee falava aquela frase dele fatídica, que é um fato, porque eu temo mais um cara que treina mil vezes em vez de um golpe, que tem mil golpes diferentes. O boxe tem uma porrada de golpe, o defesa do pessoal tem uma porrada de golpe. Seja especialista no que você vai usar. Qual é o básico? A gente fala assim que o avançado é o básico bem feito. É que a galera gosta muito de ver o avançado. Ah, eu vou dar um superman punch, vou dar um chute giratório no ar, vou fazer uma série de coisas e tal. Eu falo, galera, lembre-se que o avançado nada mais é do que o básico bem feito. Se você pegar lá, vou pegar até profissionais que treinam todos os dias, a defesa de jab, direto, cruzado, gancho, overhand. Eu não sei resumir isso. Jab, direto, cruzado, overhand e gancho. Os caras treinam isso todo dia. E você vai achar uma luta? Quais são os nocautos? Diretão no queixo, cruzado, overhand. É o que o cara treinou todo dia. É o que o cara treinou todo dia. Quanto superman punch você viu o cara nocauteado? É bem difícil. Por exemplo, até no MMA, eu não sou analista de luta de MMA, mas eu assisto de vez em quando. Porque eu acho muito bagunçado, eu fico difícil de eu, como um técnico de alguma coisa, conseguir identificar no meio de todo aquele aparato. Eu acho bem complexo. Eu até fiz um curso com o Dória, com o Luiz Dória, de boxe para MMA, com o pessoal do Minotauro, da T-MMA. Foi bem legal e tal, aprendi um monte de coisa. Mas eu vejo o quão complexo é o assunto, então é um trabalho nele propriamente dito. O trabalho só no soco, que nele ocorre. Mas dentro disso, são tantas variáveis. Por exemplo, cruzado. Cruzado é um golpe que super derruba, né? É um golpe bem interessante de usar. E ele é um golpe que ele fura a guarda. Então, mesmo você tendo uma guarda alta, ele passa por trás da sua mão e derruba. É um golpe que você vê ele empregado de várias formas diferentes. O cruzado americano, que é aquele angular. O cruzado tradicional, o cruzado aberto. O cruzado de baixo para cima, que parece um open, mas é um cruzado que você está caindo. O overhand em si, muitas vezes, ele é de cruzado, não é só em linha, porque o overhand pode ser em linha ou cruzado. Cara, tem tantos tipos diferentes da mesma ferramenta, que é difícil você mensurar a efetividade ou a previsibilidade da defesa dela. Só de um soco, de um soco. Aí vocês pensam, isso é um soco, um tipo de soco com um lado da mão. Cogitem as variáveis dos socos. É muito complexo, é muito difícil. Por isso, para você não ficar preso em meio a 10 milhões de opções, de variáveis e de possibilidades hipotéticas de estratégia, seja muito bom em alguma coisa. O homem que sabe aquilo que faz, que busca aquilo que faz em toda a sua respiração, se torna aquilo que ele faz. Ele se torna a referência. É você buscar com toda a sua atenção, aprimorar aquilo que você sabe, que você já tem uma tendência a ser bom. E no soco, eu acredito que isso talvez seja efetivo. Você acha que isso funcionaria na defesa pessoal? Não existe defesa pessoal sem ter o fundamento de soco. Não existe. Na minha opinião, não... Ah, mas eu só dei um chute, eu só sei chutar e resolver uma briga. Cara, beleza, você deu uma certa sorte, que você estava numa distância favorável e ali a ferramenta era um chute. Mas eu considero que minimamente você tem que saber o soco, o fundamento de um soco. Os fundamentos, sei lá, dos 4 socos mais básicos. O ataque e a defesa. Eu falo, não existe defesa pessoal se você não souber socar. Não existe. Por exemplo, tem uma arte marcial chamada taekwondo, ou taekwondo. Já aprendi. Já aprendi o taekwondo. Cara, tem pouquíssimo soco. Mas tem, sacou? Os caras são ninjas do chute. Excelente. O chute do taekwondo é o melhor chute das artes marciales, porque eles são especialistas, especialistas nessa forma. Eles fazem chutes de maneiras malabarísticas. Será que existe essa palavra malabarista? E acho que sim. Só existe. Agora tá existindo, porque o canal é meu e eu não tenho as palavras que eu fizeram. O Wesley deixou, então tá valendo. Cara, os caras fazem chutes saltando, girando no ático, parece coisa de videogame. Mesmo sendo foda no chute, sendo os melhores no chute, eles usam os socos também. Porém, porém, vejamos do outro lado. Quem são os caras foda, quem são os caras fodas no chute? Bruno Jordão. Bruno Jordão. Bruno Jordão. Não, o chute praticou box. Os alunos do Bruno Jordão. Os alunos do Bruno Jordão e eu quando era jovem. Que esses dias eu fui fazer uma sombrinha com esse rapaz aqui, em três minutos de filme de gravação de sombra, eu já tava cansado, porque parece aquele poeira, aquele... Ou então, eu, a gente falou assim, vamos devagarinho, né, de boa, fazendo uma filmagem. Cara, eu parecia que tava devagar, mas não parecia. Devagar? Quando a gente tava fazendo, não tava devagarinho? Não, eu tava desesperado. Tava nada, mentira, você tava fazendo devagarinho, não, mentira. Não, cara, procura. Mentira, tava de boa pra ele também. Só que aí, quando a gente foi vendo o vídeo, foi engraçado, foi? Rápido pra caralho. Você olhou pra trás e falou assim, você acelerou. Acelerou o vídeo. Você acelerou o vídeo aqui? Não, não, tá aqui no meu vídeo. A gente acabou de filmar, a gente acabou de sair da beira-mar, a gente fez na beira-mar o treino. E aí ela me mostrou, olha só as fotos e o vídeo. Aí entrou o segundo, era o vídeo do treino de sombra. Aí eu fico assim, você adiantou isso aqui? Foi. Isso aqui foi o que aconteceu agora? Tem certeza? Parecia adiantado, né? Parecia ser adiantado. Parecia, cara. Fui bem caso depois. Sabe por quê? Eu acho que eu me lembro o que aconteceu. A gente tava batendo low punch. Sim. Como a gente não tá botando muita força, é fácil de frear a mão, sacou? É. Aí ficava assim. É. Aí você ficava assim, vendo o vídeo assim, perdido. Juro por Deus. Eu vou mostrar o vídeo pra vocês. A gente posta junto e a gente faz assim. Vou fazer até com o Edna Parada Maneira. A gente faz o vídeo assim, meio a meio. Bota metade lá no canal dele, metade no meu pra vocês verem o vídeo do treino todo. Porque é bom, maneiraço. E aí voltando ao assunto que eu tava falando, que é o seguinte. Os especialistas de chute são os caras do Taekwondo. Ponto. Isso não sou eu que tô dizendo. É o maior canal de defesa pessoal pra uma da galáxia inteira. Ponto. Acabou. Não tem discussão. É. Mas, o que eu estou dizendo é uma coisa que não precisa ser o especialista mais foda do assunto que eu conheço. Que é o A.I. Pra saber. Qualquer retardado sabe o que eu vou dizer agora. Porque é óbvio. E todo mundo sabe. Especialista de soco é o cara do boxe. Ponto. Agora, o detalhe não é esse. No boxe não tem chute. Tá aqui no outro? Tá aqui no outro. Foda. Pensou. Boxe não tem chute. Aí você para e pensa. O que está acontecendo? O boxe veio de uma arte marcial, segundo o meu instrutor de história, que é o nosso amigo Filipe Velar. Esse aí é. O canal tem chute. Os contativos. E o cara é estudioso e é histórico. Historiador. Historiador de combate. O cara fez história. E ele estuda a história do Andalanta. E é índia também. Faz o indício da aula da mentoria. Inclusive é meu assessor de assuntos de dúvidas. Ele dá aula de ninjusso, de cravo magaia e de jiu-jitsu no boxe. E está treinando o boxe. E está treinando o boxe. Eu acho que ele está sendo ameaçado, cara. E está ficando bom no boxe. Detalhe. Estou ameaçando. Ô, Filipe, tem alguém te ameaçando aí, cara? Fala com a gente, bicho. Filipe, a gente te ajuda. Eu não consigo bater em ninguém mais, mas pelo menos eu consigo fazer cara de mal. Às vezes as pessoas se assustam com a linguagem corporal. Às vezes. Muito bem. O boxe veio de uma parada chamada pugilato. O que é o pugilato? Eram os gladiadores romanos, antigamente, que botavam uma porra com uma fita aqui na mão para não quebrar e saíram na porrada na mão. O que matava o outro ou incapacitava o outro eram os punhos. Igual o nosso treinador que o Aísio falou. Desde os primórdios nós usamos os punhos. E acreditamos neles. E eles dão o certo. Aprendam. Entendam. Quer saber se defender? Você vai precisar. As suas mãos. Mesmo que seja para dar um soco na garganta ou na bolsa escrotal de alguém. Você não tem nenhum. Mas você precisa das mãos. Quando você não vai precisar das mãos? Se você tiver uma arma e tiver também, não só a arma, mas a técnica que esse cara que tem e a mulher dele tem para conseguir acertar alguém. Porque eu digo com total propriedade. Acertar um tiro em alguém é difícil pra caralho, tá? Só para vocês saberem. Vocês acham que é igual no filme, que você chega ali e faz assim... Atira assim, né? Tipo... Rift Sand. É. E vai dar certo? Não acerta um tiro em ninguém. Se pegar, pega no pé do cara. O lugar que não é tipo fora. Outra coisa importante para vocês saberem. Se vocês não acertarem o tiro no lugar vital e o calibre da arma tiver um stopping power, que é o que eles chamam, para parar o seu oponente, ele continua vindo para você. E ainda é capaz de te matar na porrada de raiva antes dele morrer. Então, meu chapa, até para você atirar a que se ter conhecimento técnico. Olha só que doido. Não é só que você está com a arma ruim, você vai lá, briga. A arma mais perigosa, você vai falar para a gente. Qual é a arma? Eu já sei, porque o Filipe Avelar já me falou. Mas eu vou te perguntar. Será que é a mesma? Com certeza. O que é a pior coisa de defesa pessoal para se defender na rua de potencializador? Bastão. O que nem fala o resto? É lâmina. É, é isso. É a lâmina. É lâmina. Tudo começa, a gente diz assim, que a nossa melhor arma de defesa pessoal é o cérebro, para você ser um cara inteligente e usar as estratégias do ambiente. Na rua, você não tem o ambiente controlado, um juiz, um ringue, alinhado. Regra, chão bonitinho. Regra, chão bonitinho. Vai ter buraco, vai ter cachorro passando, trançando nos seus pés, carro buzidando, carro te atropelando no meio da muvuca. Então é difícil. E aí quando a gente fala de lâminas, se torna muito mais difícil. Porque a lâmina, por ser um instrumento muito leve, ela te dá um poder corto, perfurante, ele corta e perfura com tanta facilidade que não precisa de força. Então se torna, imagina assim, um jab super poderoso. Então você... Mega rápido. Mega rápido e super poderoso. Dificilho de defender. É. Quando a gente fala de soco, a gente fala, ah, o jab, ele vai, tem maior chance de acertar, porque está mais perto, é um golpe mais rápido, mais curto. Está ali, pum, bate mais rápido. Mas o jab você defende, a fórmina não dá para defender. Exato. E o jab, você toma um jab, dependendo de como pega, ele é bem mais fraco do que um diretão. Lá de trás, carregado, um bum no meio da cara. Agora, você imagina se os jab tivessem poder de direto. A lâmina vai deixar... A lâmina vai deixar o seu jab com 10 poderes de direto. Poder de morte. De morte, cara. E não tem como defender. Isso que é insano. Ó, eu nunca tomei uma facada. Já tomou? E a galera disse que dói pra cacete, né? Aí, galera, ó. Aí. Estou vendo as catreiras aí, cara. Carnaval Rio de Janeiro, né? É, não era carnaval, não. Mas era que não viu. Depois da escola, o maluco tentou sair na porrada comigo. E eu corri. Só que eu era criança, não resolveu nada. Eu corri, caí, aí ele veio pra ser um bumbum com uma facunha. Eu não sei que é ridículo. Mas aí me furou. E o moleque, né? Criança, na escola pública. Chutei ali e tal, de qualquer jeito, meti o pé. Depois eu cobriu de porrada, mas um dia eu fiquei com medo e fudido. Então, cara, se você for a sua no pé e a sua na barriga, eu poderia ter morrido. Pois é. Ou você pega a fimoral aí e eu poderia ter morrido. Pois é, só fura lá de fora, né? É. Mas, ó, o seguinte, o que vocês precisam entender hoje? Hoje. Que? Não é um vídeo de venda isso aqui, mas eu vou falar uma palavra mais negraça. eu e o Wesley temos uma surpresa pra você. É uma surpresa que vai fazer com que as duas maiores forças de luta e defesa pessoal que existem hoje na galáxia se unam pra entregar alguma coisa que não existe na galáxia. Ainda existe aqui, entre a gente. Mas ainda não existe na galáxia. A gente vai entregar pra você. Por isso, você que me segue, vai lá seguir o Wesley e fica ligado. Você que segue o Wesley, vem aqui e segue. Fica ligado. Porque do nada, porque a vida é assim, do nada. Tem que estar sempre pronto. nós não vamos nem avisar, vai ser rapidão e vai ser por e vai ser assim. Quem entrar, entrou, quem ficou fora, já era. É isso aí. Porque é assim que é a vida. Se você está preparado, meu irmão, pro combate, você está sempre preparado. Shalom, caveira. Agora, se você não está preparado, às vezes já era. Já era. Tem uma galera aqui, tem o Valdir do nosso fã clube. Valdir, grande abraço aí. Abraço ao Valdir. Valdir do fã clube do Tramagá Caveira. Grande abraço ao pessoal do meu canal, chegando, fala, fala o Eze, beleza. Ô Bruno, tem uma pergunta aqui, qual seria, qual seria o melhor golpe em uma situação dois contra um? Acho que essa é uma dúvida que muita gente tem. Situação dois contra um, qual o melhor golpe? Eu fiz um vídeo no YouTube, inclusive nós estamos no YouTube agora, falando sobre luta de dois contra um. O segredo não é o melhor golpe. O segredo é a efetividade no golpe. Seu melhor golpe tem que ser o golpe que você tem a certeza que você vai ter poder de nocaute. Lembra que eu falei com ele agora e com vocês sobre o tiro? Eu fui no clube de tiro anteontem, que eu estava com a Anchester. Sim. Sem sacanagem, com uma Anchester, que é uma arma que não dá coice. Não dá coice. Não dá coice. Fácil, parece uma espirada de chumbinho. Eu pegava ela assim, com a mão assim. Segurava-se com delicadeza. Precisa. Segura ali, tal, 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 dei, sei lá, junte tiros. O meu poder de concentração no tiro, que é relativo à minha precisão, ele é mais ou menos isso aqui. Uma distância de sete metros. Eu vi o treino de tiro do Wesley andando, andando, tipo, eu estava parado, o alto parado, sem vento, sem variável nenhuma de distância de alteração de peso da bala, nada disso, nada disso. Simples. Mas eu não sou especialista em tiro, tá? Porém, eu comprovo por experiência, isso é uma experiência. O Wesley acertou, assim, nessa concentração em movimento, porque ele é especialista nesse tipo de arma. Qual arma você é especialista? Se não é, a minha dica é para você, filho. Quer conseguir lutar contra um, dois ou três, seja especialista em alguma coisa. E uma outra dica que eu te dou como estudioso e palestrante de controle emocional, você derruba dois e o terceiro não vai. Às vezes, nem o segundo vai, nem o segundo. Cara, isso é experiência própria. Eu já passei situação, eu, eu fui gerente de boate de funk em Angra, quem conhece a minha vida sabe. Nem da treta, né? Meu irmão, o funk, o funk. Três bombeiros tentaram ir para cima de mim, fora da boate, eu derrubei só dois. O terceiro ficou carregando os outros. Isso é uma estratégia de arte da guerra, inclusive. Por que que na arte da guerra os caras, em vez de matar o soldado do inimigo, expiriam o soldado do inimigo? Para causar um dano psicológico na equipe do inimigo, o qual ia ter que se preocupar em cuidar daquele inimigo e se perder de sua segurança para continuar atacando. Isso é defesa do pessoal também. Acho que sim, né? Como eu falo muito sobre esse assunto, no nosso canal a gente fala muito sobre combate dois contra um. O fator importante é, seja simples, seja rápido, seja objetivo. O footwork que você tem no box, aquela movimentação, o aposicionamento correto das pernas, não trançar a perna de forma errada. fundamento, é o básico bem feito, é o básico bem feito. A guarda alta, bem postada, porque se você tomar um soco na cara, complicou, né? Então, cagou. Então o footwork vai te ajudar a evitar que o cara chegue e te agarre, agarrado, se você vai estar um contra um, não vai estar contra dois, é se movimentar e não ficar no meio dos dois caras tentando bater aqui e bater lá, bater aqui. Coloque um na frente do outro e bata em um e depois no outro em fila. É como se você colocasse ele em fila. Isso. Esse é o segredo. Porque aí ele vai se tornar automaticamente um contra um. Acabou. E se derrubar rápido, pô, na ponta do queijo. Cara, o lance é esse. Se você conseguir, conseguir, colocar através da sua movimentação espacial, um atrás do outro e derrubar o primeiro, acabou. Sua chance de perder a luta é mínima. O briga. Ó, eu vou testar o meu espanhol aqui, que eu não falo espanhol. porque eu não falo espanhol. Hablas, hablas. Eu vou hablar aqui em espanhol. Jorge Leal, que opinam sobre usar os golpes de boxe com a palma de la mano? Golpear com a base de la mano em vez de os punhos? A mim não me gusta. A mim me gusta mais, ademais, usar as manos serradas, porque eu me sinto mais seguro, como se fala? sabe? Sabe? Eu não sei falar espanhol não, estou zoando. Eu também não sei não. Para mim, é mais confortável com as mãos como assim. Isso. Ok? Eu não falo inglês. Eu só... É isso mesmo. O pessoal me pergunta isso também bastante, cara. A mão? Da palma da mão, bater com a palma da mão, bater com a mão fechada. Isso gera uma certa... Ele gera amor e ódio no mundo da defesa pessoal. Assim, sistemas de defesa pessoal puro, que falam sobre outras artes marciais, não fundem. Eu já encontrei escolas onde eu treinei nos Estados Unidos. De Krav Maga, inclusive. que lá eles preferem a mão aberta, o que eles chamam de palm strike. E eu sou mais a favor da mão fechada. E eu até entendo o lado dos caras que coçam na mão aberta. Na mentalidade deles, bater com a base da mão não vai quebrar com a mão. Aqui, se a gente der um soco errado, pegar na posição errada... Pegou na tédita já vai ficar ruim. Tanto que na fisioterapia, essa fratura do terceiro ou quarto, do metacarpo, fratura do boxe, chama fratura do boxe. Então, eles falam muito assim, você é totalmente leigo, bate com a mão aberta. Cruzando com a mão assim. Quebra, né? Quebra aqui, né? Por isso, galera, uma dica para vocês que treinam cruzado, tá? Quando você treinar no saco de pancada, vira a mão assim, segurando a taça. Cara, você falou uma coisa que todo mundo me pergunta. Wesley, por que o cruzado não pode ser assim? Eu falo, não é que não pode. Eu não faço e não recomendo palma da mão para baixo porque na rua não tem luva. E a tendência do cara tirar um pouquinho a cabeça, qualquer coisa, pegar na guarda e pegar nos dois últimos. E arrebentar o osso da mão. Eu gosto de bater assim quando eu estou batendo na luta e para furar a guarda. Porque entra melhor, né? Exatamente. Mas ainda estão falando... A defesa pessoal nunca bate assim. A defesa pessoal é a mão assim, meu irmão. Até porque aumenta a superfície de contato entre você e o seu oponente. Se você chegar para trás vai raspar em uma parte que é rígida, não vai te machucar. É mais seguro. É igual no saco de pancada. Sempre que você pensar a defesa pessoal pensa saco de pancada. É a mesma coisa. É sim. E uma outra variável que eu vejo que pode ser com consideração a palma da mão ou bater com o palma strike é um exemplo de uma situação onde de confusão eu quebrei um dedo. Quebrei um dedo. Agora já aconteceu comigo de estar lutando na época do Karate. Enroscou o meu dedo no kimono do carro. O dedo fez assim para trás. Plac. Aí o dedo fez assim não fecha mais. Aí essa é uma opção talvez você não vai conseguir dar um soco assim. Essa vai ser uma opção de você bater aqui agora. Já que você está com esse dedo vinho a menos você bate com a base da mão e o dedo está quebrado. É o manjo cantivo. Agora como um ataque primário padronizado sempre em mão aberta eu também não gosto. Tá. Também não gosto. Vou botar uma vírgula relacionada ao palma strike versus punho cerrado. Quando você não sabe anatomia você não sabe dar soco não tem nenhum tipo de calejamento ou técnica para bater com a mão fechada e vai dar aqueles socos que dão assim que eu já vi desde a soca assim com a mão com essa parte aqui da mão eu já vi isso. Isso aqui. Ué, imagina. Nossa. Eu já vi. É, eu já vi. Não sai por pancada. Se você é uma dessas pessoas bata com a mão aberta que a possibilidade de você quebrar a mão com o primeiro soco é menor. Porém, bater com a mão aberta sem saber bater com a mão aberta também não vai gerar uma lesão de quebra da mão mas vai tirar muita potência do golpe porque bater com a mão aberta você tem que saber como usar essa região da mão na hora de bater. senão você vai bater assim ou bate aqui em vez de você bater com essa parte bate com essa aqui porque você se mexe e aí vai bater com os dedos então mais uma vez repito e repito e repito mil vezes a mesma coisa que o Bruce Lee falou que o Wesley falou antes dele que o Bruce Lee aprendeu com o Wesley cara é melhor você ser bom em coisas básicas fundamentos porque se você é bom de verdade em alguma coisa você vai ter que ficar se preocupando com as variáveis disso não meu irmão eu sou bom e ainda sou com a mão fechada posso estar com a mão quebrada eu dou soco com a mão fechada porque eu fiz a vida inteira isso então eu estou apto a me sentir seguro e à vontade com isso eu não vou te dar se você for brigar comigo eu não vou te dar uma joelhada saltando porque não é algo que eu faço normalmente eu posso até saber não é que eu não sei por exemplo eu não sei atirar não, não sei mas eu vou lá e atiro porque eu estou brincando é uma parada de brincadeira eu sou do jiu-jitsu não sou fechada preta de Gil mas vou treinar a chão com o Wesley que é um cara bravo por quê? porque eu estou brincando mas você acha que se eu sou especialista em boxe estudo isso entendo isso aprimora ensina isso você acha que eu vou em um momento de perigo que é um momento de crise onde a reação tem que ser rápida instantânea e sem erros você acha que eu vou priorizar usar algo que não seja o boxe? é isso que eu estou falando tenham algo que seja bom para que vocês possam usar quando necessário vai treinar a chave magá com o Wesley cara ele vai te passar 285 milhões de coisas maneirasas de técnicas mas vão ter algumas que vocês vão ser foda sempre tem que sejam mega foda e aí meu irmão é com vocês o Crazy TM está dizendo assim sobre calejamento de maxilar e aí? cara onde é que você já ouviu essa porra de qual que é o nome desse cara? então eu não sei se ele afirmou deixa eu ver não tem como calejar o maxilar ah tá é uma afirmação não tem não tem sem dúvida você está completamente certo não tem nada de Crazy no seu comentário você é completamente certo o que acontece é o que que faz você ser nocauteado? a sua cabeça sacudir né? tá pô sacudidão e aí o que a gente treina no boxe? treina o pescoço para manter a densidade é igual no Gil o Gil a gente treina o pescoço para que? manter o pescoço forte para quando você está tomando aquela pressão aqui no sufocamento você ter como virar o pescoço para o lado e o músculo do pescoço segurar um pouco mais não completamente mas um pouco mais o tempo de circulação que você precisa para não apagar não quer dizer que você não vai apagar você apaga do mesmo jeito só que demora mais é só isso no boxe a gente usa o fortalecimento do pescoço para a nossa cabeça sacudir menos quanto a uma porrada mas a gente cai igualzinho e desmai igualzinho só diminui então o que você pode fazer é diminuir o trauma mas não evitá-lo quando você absorve agora calejamento da mão é algo que acontece naturalmente com o treino naturalmente cara até que tem uma porra de uma madeira que eu esqueci o nome sabe o nome? maquiara maquiara aquela porra daquela madeira serve para calejar a mão eu calejava sabe com o que? com coco coco verde pendura aquela porra na parede e fica lá bater pá pá pode ter formado com a cabeça evita de bater com um nó no meio da tua mão que dá pra caralho mas depois de um tempo até isso a gente não tem uma amada mais ele vai lá e vai amassando ele fica mais gostoso de bater e fica até divertido acabou resolve a sua vida vai que alejar a mão agora a cara essa do coco eu nunca treinei não eu treino o pneu bota um saco que ele solta aquela fioca que eu acho que ele quebra vira uma bagunça eu sempre batia no pneu eu sempre batia no pneu que ele vai o pneu é gostoso o ruim do pneu é o pneu ele tem uma textura muito aderente aí você rasga muito a mão rasga a mão corta pra cacete corta pra caralho o coco não o coco ele tem uma textura mais parecida com a cabeça ele até incomoda mas ele não acera e ele é mais rígido então ele não afunda quando você bate você quer essa sua delicadeza quando você bater no pneu você enfia a mão lá dentro no coco não vai acontecer isso ele vai absorver um pouco mais é mais fácil ó, tá aí uma dica dica do coco que eu não sabia coco, galera coco compra uma loja de coco tem uma loja de coco na sua casa se eu pudesse dar alguma dica de maxilar seria não vai fazer loucura querer calejar maxilar cada um soco no quiche assim ó cara, já viria que fazer isso ninguém ensinava fazer isso pra calejar não, você tem que aprender a serrar bem os dentes isso é importante estabilizar o seu maxilar pois num golpe que pega ali meio de raspão aquele golpe que pega não pegou pega meio esfregando se sua bocona tiver aberto o maxilar desalinhado vai arrebentar vai, vai né agora você fica sem falar é não é que vai calejar mas você vai alinhar o seu maxilar e ficar numa posição que caso tome algum impacto minimize uma fratura isso né mas calejar isso aí não isso aí vai ficar no mundo inteiro inclusive você falou muito bem por isso que não existe realmente não existe nós estamos só fomentando aquilo que você disse a galera quer saber se não vai brigar a galera que não vai brigando vamos, vamos a gente vai fazer um sparring fechado lá na academia e vamos nos matar lá porque o último sparring a gente fez a gente fez low e ele tá querendo me deixar com o olho rosto obviamente eu vou ser o cara que vai ser imascado nessa história porém ou não eu vou ser o cara que vai ser feliz porque eu vou ser imascado pelo maior lutador treinador e o queixo mais bonito de uma garra da galáxia qual estratégia a gente vai usar sabendo da habilidade de cada um vamos contar né meu louco a minha estratégia é contra ele vamos contar eu vou falar minha estratégia é contra o Wesley é eu vou falar pra mulher dele que ele me ameaçou é covardinho aí a mulher dele vai falar assim eu só pego a leve comigo pro cara tá te recebendo aí pra machucar o cara aí ele vai pegar a leve comigo porque ele tem medo da mulher dele é a criptonita do cara essa é a minha estratégia do jeito que eu não consigo rapaz a mulherada é braão já vou no shopping de novo já vou comprar um presente de novo de aniversário pra ela a mulherada é nervosa a minha estratégia é tentar correr pro outro lado vamos ver se a porta vai estar aberta pra eu fugir não eu tenho a porta vamos ver se a galera ó 65 pessoas cara legal tá chegando a galera depois de esparro vocês contam o que usaram beleza olha só deixa eu contar uma parada pra vocês eu já fiz sombrinha uma porrada de gente uma porrada de gente eu nunca vi um cara tão rápido igual o Wesley o treino dele parece que ele tá em câmera acelerada não é zoeira eu vou ter que mostrar ninguém acredita parece zoeira mas é verdade então o que eu vou fazer minha estratégia minha estratégia pensei isso agora eu vou ficar fugindo dele até ele cansar a gente correndo mesmo volta na academia ó cara esse rápido rápido é isso aqui ó tem uma parada que a galera nunca pode esquecer se você quer ter alguma conquista você tem que sair da zona de conforto anger é uma zona de conforto isso aqui você vai ver em breve aqui no canal do Bruno meu irmão você não tem noção só fala mostra do drone mostra do drone vocês não tem noção eu não tô com o link aqui meu irmão vocês não tem noção tá no meu celular tá no seu celular até com o drone junto vocês não tem noção da cagada que a gente tá fazendo aqui vocês não tem ideia do que vai acontecer vocês não tem ideia do que vai acontecer a gente tá se divertindo pra caralho tamo fazendo um projeto pra caralho e cara acreditem ou não o Wesley ele é muito mais forte pessoalmente do que ele parece na energia é nada eu falei isso com a minha mulher eu falei porra eu vejo o Wesley no vídeo ele parece que é quiminho madinho eu cheguei perto dele é tudo assim tanto duro é sério mesmo eu geralmente eu sou o contrário acredita o pessoal acha que você é maior o pessoal acha que eu sou maior a galera fala assim achei que você era mais alto mas você tá falando com quem com pessoas não sei os caras desse tamanzinho Felipe Avelar por exemplo vamos malhar o Felipe Avelar galera vocês sabem quem é o Felipe Avelar é do canal Teixi o Pão Batista segue ele lá não tem como botar o link agora mas segue lá galera é do caralho o cara é ninja ó 71 a galera tá começando a enxergar aí presta atenção eu acho que viram você de BM aí conversível galera presta atenção nessa história o cara é ninja demais ele é ninja demais ele foi pra uma festa foi pra uma festa e aí na festa o cara foi ameaçado peraí que tão chamando ali peraí então eu vou arrombar o canal depois fica triste agora é do web ele fez isso lá no meu canal do Pramar Caveira eu fui no banheiro tava mijando na calça ele foi lá e começou a falar a galera tá chegando aqui e aí pessoal já vai deixando aí que pergunta que você tem pro Bruno Jordão vamos bagunçar esse canal aqui o maior canal de boxe da galáxia você que tá chegando agora não, não você não está no canal errado você está no canal Bruno Jordão canal de boxe olha a bandeirinha de Israel aí acho que estão falando comigo vamos ver feed show o que você acha dos instrutores de Crave MacGyver caras do YouTube que inventam coisas cara vamos lá vai ter picareta em todo lugar do seu lado talvez tenha um cara aí agora com alguém aí sei lá o cara já está aquecendo vai vendo pessoal tem gente de verdade e gente de mentira em todo lugar você vai encontrar caras aí que se escondem atrás de um certificado não sabe nada o cara tem um certificado de Israel o cara não sabe nada como no boxe tá vendo esse cara aqui precisa dar um certificado pra provar que esse cara sabe alguma coisa ele está mostrando todos os dias pra vocês aí que ele sabe muito a maior prova é o conhecimento que ele traz pra vocês no Crave MacGyver no Jiu Jitsu tem Jiu Jitsu faixa preta online hoje em dia tem faixa preta no final de semana no boxe tem picareta no Crabagá tem picareta em todo lugar vai ter picareta quer uma dica? veja o que esse cara produz veja o resultado que ele produz uma árvore boa dá bons frutos uma árvore ruim impossível ter bons frutos então não se preocupe o certificado que o cara diz que ele tem não se preocupe com as fotos que ele tirou em cima de uma montanha andando no Jebe Direto o cara pagou 20 mil dólares pra ir lá em Israel pra dar Jebe Direto e mandar uma montanha pra falar a galera que me conhece sabe que eu treinei em Israel Estados Unidos Rússia França Alemanha então sete países mas vou ser sincero tem caras também que foram pra Israel treinar os caras foram dar Jebe Direto em cima da montanha pagou 20 mil dólares pra dar Jebe Direto aí o cara volta com o certificado assim certificado de Jebe Direto não, não, não tem escrito isso tem assim Cravo Magá Israel treinei Cravo Magá Israel vai ver lá o cara deu Jebe Direto em cima da montanha ou o cara deu peitar Reglada e fala chute pra frente dentro da água eu falo porra você pagou 20 mil dólares viajou pra cacete pra ir dar Jebe Direto em cima da areia bicho pra Jebe Direto que não sei o que tal cacete no box também vai ter isso o cara vai falar eu sou o cara da federação mundo inteiro de pilantras o que mais tem é vagabundo mentiroso e pilantra na galáxia mas o que o pilantra faz é fácil de desmascarar porque ele faz pra si quando um cara é bom como Wesley ele transforma outras pessoas pensa o cara tem 980 bilhões de instrutores na galáxia inteira caras que estão ganhando a vida pagando suas contas com o que ele ensinou transformando outras pessoas que estão começando a se sentir seguras com o que ele ensinou são provas de transformação no próximo quando você abraça o próximo transforma esse próximo em um multiplicador de algo bom que você criou porque o método é dele você tem instantaneamente uma prova de que aquilo que você faz não é pra si não pro seu ego mas sim para sempre e para a galáxia você sabe que o Bruno também é filósofo né cheguei aqui na casa dele tem um monte de livros de filosofia lá nunca li nenhuma tá até amarelo tá até amarelo eu boto tudo ali pra enfeitar inclusive eu queria falar uma coisa pra vocês uma revelação minha eu nunca treinei boxe nem sei o que é boxe direito mas eu sei uma coisa uma coisa uma neraça uma coisa que faz toda a diferença e que eu tenho certeza que a grande maioria que vocês não sabem eu sei que nada sei logo eu posso aprender já ouviu falar da teoria do pote de água que um pote cheio jamais se permitirá encher de absolutamente nada pois não há espaço dentro dele olha o que eu estou surgindo naturalmente seja água meu filho quem falava isso? Bruce Lee a água se molda aquilo que é devido a ela se ela tem que ser rígida ela é rígida se ela tem que ser forte ela é forte se ela tem que ser suave ela é suave porém ela ocupa o espaço que lhe cabe e não mais isso seu ego não pode ser todo o pote que você habita essa é a filosofia do pote para você eu não sei porra de meu negócio mas cada dia que eu dou aula para alguém cada dia que eu me encontro que alguém fala sobre esse assunto ou cada dia que eu vejo alguém dar um soco no mundo inteiro eu estou aprendendo alguma coisa e essa caminhada é para sempre para sempre minha voz e filósofo é essa eu falo desse tom tom de filósofo agora eu vou fazer o seu sacanagem tem uma pergunta do Guilherme Henrique que fala assim jab direto seria a melhor combinação para uma briga já que são golpes rápidos e precisos o que você acha Bruno só o direto Guilherme o jab ele muitas vezes ele faz com que você tome um susto quando você toma um jab no box no box você faz isso estrategicamente para você conseguir conectar o direto medindo distância mas na defesa pessoal que você está me perguntando é mais efetivo você colocar já o direto então você já tem que ter uma distância previamente medida para que você coloque o direto porque na defesa pessoal quando você dá o jab e o jab normalmente não derruba a pessoa faz o que? toma o golpe ela faz assim ela se encolhe levanta os ombros levanta a mão e aí o direto não entra direito então eu te aconselho a bater logo de uma vez o seu golpe mais potente imediatamente para acabar logo que é o problema ó o Matheus Guimarães grandes mestres estou passando um simulado para os meus alunos agora no cursinho parei só para escrever esse comentário acompanho tem tempo o trabalho de vocês obrigado mesmo pelo conteúdo ó volta lá para o aluno bicho vai trabalhar você está maluco cara você quer perder emprego vai lá e fica salvo cara vai trabalhar vai lá trabalhar e ainda falei só o nome os caras vão te demitir aí bicho bicho cara tomara que ninguém esteja jogando lá Kiras é normal ficar nervoso e tremedeiro durante uma briga claro claro olha só vou te mostrar a relação emocional ela é tão veemente ela é tão superficial ela é tão natural que quando você vai no banheiro e dá uma cagada e você fica arrepiado quer dizer que você está com tesão não é porque o seu corpo faz isso sem você escolher a falta da escolha quer dizer que é algo que é instinto e não escolher logo você não pode se preterir disso a diferença não é não sentir medo não ter arrepio não ficar preocupado não ficar tenso mas que você faz com isso Kanzi D'Amato treinador do Mike Tyson falava disso numa metáfora relacionada ao fogo que é muito interessante a qual lhes vou oferecer a possibilidade de conhecê-la o estoutor filóso é o estoutor filóso só o que você fala o estoutor filóso é espalhaçado eu adoro fazer essa espalhaçada mas a metáfora é verdadeira mesmo é o seguinte ele fala aqui a raiva a anger é como fogo e o fogo ele pode esquentar o seu alimento e provê-lo a toda a sua família esquentar a sua casa no frio no inverno na sua lareira ou incendiar você e toda a sua família dentro da sua casa causando uma morte dolorosa como ela a diferença é o que você faz com fogo é isso é o momento de reflexão é isso aí perderam silêncio pode falar vocês fizeram assim é isso aí vocês escreveram vocês escreveram isso daí se não escreveram depois você volta na live conta no google 05 e copia lá dá pra fazer frase do facebook o ricardo perguntou várias vezes aqui eu pulei o ricardo vai responder agora o ricardo aventura não jogado quantos anos você treina quantos anos a gente começou a treinar você comecei a treinar quantos anos Bruno eu comecei com 8 você lembra eu já sei no karatê eu devia ter uns 13 pra 14 por aí então a gente treina mais ou menos basicamente o mesmo ano a gente começou mais ou menos igual cara a mesma data eu tinha 8 eu sou 8 e 5 6 anos mais velho a gente começou na mesma hora mais ou menos só que lugar de referência mas começou na mesma arte é no karatê a gente é igual até nisso é no karatê vocês repararam que o meu queixo também é quadrado assim tá vendo aí eu tô ficando careca a gente é parecido quando você é um macho alfa você tem as características de macho alfa quais são elas queixo quadrado primeira coisa pá quadradão queixo quadradão olha pra lá olha pra lá furinho aqui no queixo eu também tenho não dá pra ver por causa da barba mas eu também tenho covinho aí ó eu também tenho isso é característica de homem dominante lutador guerreiro cara bravo mal canal da galáxia só vou acrescentar um detalhe na briga porque essa pergunta que eu também recebo bastante lá no canal do Tramagá eu sinto medo numa briga normal cara você tem que entender que a nossa fisiologia quando você tá sob adrenalina você vai ser inundado quer queira ou não por hormônios da guerra do combate fugir ou lutar faz parte do combate FFF é então adrenalina noradrenalina cortisol são hormônios que vão te deixar mais forte mais forte mais rápido mais tolerante a dor caso a gente toma uma facada e não percebe que tá com uma faca cravada na sua conta que ela vai ver depois né o cara perde uma mão no acidente de carro o cara vai ver depois que perde uma mão né é estimulamento da larga é então assim ao mesmo tempo que traz alguns benefícios traz alguns malefícios vai te dar um dos primeiros sintomas visão de túnel você vai perder um pouco de emoção espacial sabe o que é essa parada só me lembra depois da visão de túnel tá visão de túnel vai te deixar muito mais ofegante porque você começa a respirar muito mais você começa a oxigenar demais você começa a perder capacidade de audição você começa em alguns casos sabe aquele branco já vi relatos de pessoas que tiveram um branco numa briga o cara disse que não enxergou nada veio um branco na cabeça dele isso é adrenalina como é que você melhora isso? colocando no seu treinamento um treinamento realista um pouco mais de realidade todo treino um pouco mais de ansiedade trabalhar de forma homeopática se você tá ali levinho com o seu amigão de treino lá e não tem adrenalina você não se conhece quando você cai nessa situação você é pego de surpresa por esse hormônio e você não consegue fazer nada tá aprendendo? estímulos externos relacionados ao perigo sons estridentes explosões do nada o susto em si ele pode ser exercitado de uma forma positiva pra você começar a acostumar a modular ou emular suas reações esperáveis associadas a estímulos cabíveis em momentos de perigo mas o mais legal dessa parada é visão de túnel isso é do caralho o que é visão de túnel? vocês sabem o que é isso? vocês que estão aí deixa eu ver o nome de qualquer pessoa lá é o Fido que fez a última pergunta tá Fido, você sabe o que é visão de túnel? você sabe? Fido eu tinha a camisa cara do Fido Fido Dido Fido Dido é o cabelinho é você meu cabelinho espetado bem magrelinho igual você você sabe o que é visão de túnel? visão de túnel meu irmão é visão binocular é visão de caçador leão tem o olho na frente da cara porque ele tem ênfase em visão de túnel que é visão binocular que esse cara aqui é ninja pra ele conseguir atirar porque atirar você olha aqui pertinho mas você não presta atenção só aqui você presta atenção no que tá lá atrás não no que tá aqui na cara dele visão próstese que é a visão periférica ela é visão de presa de herbívoro Jordão você quer ser herbívoro ou carnívoro? carnívoro minha filha é criada pra ser carnívoro predador porque na vida você tem duas opções é você a presa é você o predador tá no livro de filosofia do Bruno João olha só você não lembra? eu acho maneiro que assim eu falo as paradas e aí eu fico vendo vocês fazendo assim a cabecinha do outro lado é isso aí olha lá a galera balançando a cabeça lá caralho nossas lives nunca são rápidas né cara é corrida olha o Marcos David dar um chute na rua é arriscado? esquiva seria mais prudente? e aí? cara vou te falar muito sinceramente sobre isso inclusive com até certa propriedade eu não acho o esquiva muito prudente agora ele tá começando a melhorar tá começando a se tornar um cara mais prudente inclusive eu acho que fez um vídeo se retratando comigo mas normalmente ele tá perguntando se o esquiva Falcão é prudente eu tô falando agora ele tá muito mais prudente será que foi essa pergunta? não tô zumbando além de careca a gente tinha parado de falar e tal a gente entrou numa briga conjugal mas agora a gente virou amigo então eu posso brincar falei assim será que além de careca eu tô ficando cego não não então pode continuar então é a zoeira era essa você tava ligado com o esquiva? tá eu não conhecia eu não conhecia tinha Falcão um cara gente boa pra caramba mas ele entrou numa de seguir um otário que todo mundo sabe quem é que gosta de ficar vivendo na minha aba ele vive na minha aba tudo bem pode viver e ele entrou numa de escutar o otário o otário começou a falar a meada de mim ele acabou indo na aba do cara e decidiu ficar do lado dele sem nem falar comigo ele simplesmente tomou as dores do cara sendo que o cara que era o otário e aí o que aconteceu ele fez o vídeo me reteando logo em seguida ele viu no meu canal que não tinha por que ele ser dessa forma comigo porque eu não tava falando nada de mentira muito pelo contrário e ele veio se retratou mandou um atos pra mim conversou comigo e hoje nós temos uma relação saudável afetiva porém como foi a pergunta na rua chutar a cabeça dar chute na rua é arriscado? esquiva seria mais prudente? então dar chute na rua é arriscado sim mas o esquiva não é tão prudente assim agora que ele tá ficando duas respostas você tem que lembrar o seguinte que o chute na rua deve doer o pé pra caralho e tem uma série de fatores que tornam o chute perigoso às vezes a galera fala assim você tá treinando de calça jeans lá no meu tiktok eu só faço vídeo de calça jeans a galera fala de calça jeans você é louco? eu falo cara na rua eu vou tacar como? de que morro? você anda de que morro? eu tô com a roupa do meu dia a dia eu tô de calça jeans então eu treino muito de calça jeans também eu treino muito de tênis também por quê? porque eu tenho que sentir como minha vestimenta me atrapalha ou não entender a realidade a realidade da rua é igual ele fazer manopla sem luva exato eu bato manopla sem luva não uso nunca usei luva pra bater manopla porque na rua eu não vou ter luva né? diferente quando você foca num esporte mais específico o chute na cabeça tem que tomar muito cuidado porque uma calça jeans uma calça diferente que você usa do kimono taekwondo por exemplo ou bermudão do muay thai pra uma chuta alta tá com uma calça jeans mais agarradinha mais justa vai puxar tua base você vai cair na rua vai virar bola o sorveteiro para de vender sorvete o sorveteiro para de fazer pipoca vai chutar o coitado que cai além do que o piso é irregular você pode estar com o pé sobre uma areia uma pedregulha isso e durante o chute você escorregar então chutes alto se pegar vai machucar é óbvio mas não são a melhor opção na minha visão como golpes primários um golpe de surpresa que pega de surpresa ali no combate tudo bem mas buscar muito chute alto na cabeça no combate de rua é pedir para tomar chão e facilitar o cara pegar tua perna também se eu fosse escolher um chute seria um low kick um low kick um piso no joelho 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 que é chute pra frente mas é com pé de ouro na verdade já era e nem precisa alongamento nem precisa a calça não vai atrapalhar pode fazer de saia cara está com bastante seguidor em espanhol aqui o que passa o que passa ruanzito 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 ruanito ruanito professor usar os colos e a cabeça na cali é mais efetivo que os punhos a cabeça e o cotovelo muito efetivo inclusive inclusive é que pra falar em espanhol é só falar assim inclusive é melhor porque não há a possibilidade de lesar as mãos os punhos eu falo espanhol é só falar com este símbolo desse otaque igual borat borat falar todas as idiomas cara cotovelo e cabeçada só que assim já entra cabeçada tem um perigo nessa história tem que saber dar cabeçada e tem aquela questão são distâncias de combate diferentes eu vou dar uma cotovelada uma cabeçada eu estou numa distância de combate diferente do que eu estou com o meu punho no meu punho eu posso bater a qualquer distância posso bater na média posso bater na curta agora a cotovelada requer que eu esteja bem na curta a cabeçada bem na curta distância pergunta do Bruno Jordão Cout para o professor Wesley ele mandou superchat não não mandou nem superchat professor Wesley os punhos são efetivos em uma luta onde ambos estão no chão no chão achei que você ia perguntar se o punho é efetivo quando ambos são ocultados boa pergunta manda lá manda pra mim eu ia perguntar isso se os punhos são efetivos em uma luta no chão esse vídeo vai cair você está ligado não vai não você não falou com a palavra não vai cair vai ficar vai ficar vai ficar vai for light vai ficar os socos eles são efetivos de qualquer distância claro melhor o ângulo o ângulo de encaixe você não vai querer dar um gancho a um metro e quarenta de distância dois metros você não vai querer também dar um direto a dez centímetros de distância daqui do mundo dar um direto vai fazer cosquinha vai fazer cosquinha agora no chão cara se você conseguir criar distância mínima para entrar um soco para baixo uma cotovelada sim agora de barriga para deitado de costa no chão de barriga para cima é ruim você bater para cima de um cara que está mal montado por exemplo mas você requer o conhecimento dos punhos para se defender eu estou falando do punho no conceito não só de ataque conceito de defesa usar os punhos para se defender usar os punhos para se desvencilhar agora tem que tomar muito cuidado em querer bater muito agarrado com o cara assim muito agarrado ele está arrumando uma disputa desculpa para me abraçar vocês estão vendo tem que tomar cuidado e você acha que ele não o que? eu fiz a pergunta você concorda com a resposta? não eu acho maneiro eu acho o seguinte se você acertar eu sei que eu já tentei fazer os rounds de MMA com a galera e às vezes funcionava se você acertar bem dado o cara pode estar em pé pode estar deitado pode estar de lado pode estar de qualquer posição você acertou bem dado desestabiliza o processo cara é porque assim o cara que treina só tem que ter ângulo ele falou assim ângulo está fodido ângulo e distância então assim a falha a falha dos lutadores que são muito puros puros quando eu digo assim o cara que só chuta o cara que só finaliza o cara que só derruba especialista ele só é ele é especialista mas ele não tem noção mínima ele não tem fundamento mínimo de mais nada lembra disso no UFC no início é exatamente isso então se eu derrubar uma pessoa no chão que não sabe nada de anti-chão de anti-chão os caras sabem nem fazer levantar na técnica atropela o cara ele levanta igual um velho se eu levantar para fazer trocação com o cara eu não sei trocação eu sou péssimo de trocação eu vou fazer a trocação com o cara que é especialista nisso eu estou ferrado você tem que ter ferramentas mínimas para te colocar no jogo que você quer você quer socar você tem que ter ferramentas mínimas para permanecer em pé e socar se você cair tem que ter ferramentas mínimas para criar distância para bater e levantar as vezes o esprãozinho já resolve pô esprão empurrão sempre empurrãozinho esprão chute frontal o negócio simples o cara já não te pega na perna no single leg no double leg vamos lá lanterna anti-otaco verde estou com dificuldade para rotacionar 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 o quadril para dar um cruzado de esquerda e de direita é só rotacionar tá então faz mil vezes a mesma coisa vai para o melhor mil vezes manda o vídeo de cada lado isso manda o vídeo manda nerdroga vai demorar umas oito horas mas chega eu quero mandar lá na indonésia nerdroga esses dias eu tenho aluno na plataforma galera vocês sabem que eu tenho a plataforma online vocês estão aqui no meu youtube obviamente vocês sabem a maioria já até treina comigo o cara estava na minha plataforma tinha um aluno meu de Portugal o cara treinava em Portugal mandando vídeo para mim fazer a avaliação do maluco e tem cara que mora em Florianópolis e treina comigo online e não mandou a porra do vídeo que fala que não consegue isso aí é o seguinte isso se chama vagabundagem master é um exemplo de vagabundagem master você quer treinar luta mas é preguiçoso aí o que você fica preocupado inventando defeito para não conseguir fazer as coisas básicas cara claro que você sabe rotacionar você só tem que treinar não se sabote isso é se sabotar galera muita gente faz isso o cara falava mesmo assim Waze como é que eu faço flexão cara não consigo vai fazendo flexão porra não tem outro segredo não tem é muito fácil é questão de foco e execução e outra coisa importante não fica só no planejamento tá você tem que fazer o André Moral está perguntando se é possível treinar várias artes marciais ao mesmo tempo sim maneiraço você consegue dar um chute um soco e um matalhão ao mesmo tempo na pessoa faz aí se você fizer você vai conseguir isso que você quer como que o cara vai fazer Waze ao mesmo tempo a gente só tem um segundo ó tem um segundo para instalar meu dedo esse dedo aqui ó um segundo para instalar dá para eu instalar esse dedo e ao mesmo tempo não instalar ele aí você está me pedindo você só tem um tempo o agora você vai ter que organizar seu tempo para que você consiga fazer tudo em momentos diferentes e aprimorar tudo em momentos diferentes como é que o atleta de MMA faz o atleta de MMA faz assim ele treina segunda-feira Muay Thai terça-feira Jiu Jitsu quarta-feira Submission sexta-feira dança de salão sétima-feira ele faz musculação oitava-feira ele faz tiro ao alvo nona-feira ele separa a semana dele ele organiza o tempo dele para ele conseguir fazer tudo o que ele faz e sabe o que acontece ele vira um bom atleta de MMA mas ele nunca vai ser um especialista em nada daquilo que ele faz ele é só um atleta de MMA você tem que escolher o que você quer na sua vida você quer ser um generalista que faz tudo mais ou menos e se sai ele mais ou menos ou você quer ser foda em alguma coisa e depois fazer o resto para que você tenha acesso a variáveis é escolha não tem como fazer tudo ao mesmo tempo não existe só se você tiver três vidas sete vidas igual gato o Esdol vou usar o exemplo do Esdol o Esdol quantos anos você já fez? nossa cara não precisa falar que a gente só tem mais uma hora de lá aí todas essas coisas que ele fazia ele não fazia ao mesmo tempo não ele fazia uma ficava foda pegava a mãe aprendia as paradas e ia pra outra ele emendava uma na outra às vezes fazia duas mas nunca ao mesmo tempo três mas nunca ao mesmo tempo tá? estão entendendo que eu estou brigando com vocês por causa disso? é isso o Marcos Davi fez uma pergunta interessante boxe tradicional e boxe no MMA são diferentes nos fundamentos? fazer guarda na rua não funciona? afinal não tem equipamento de segurança três perguntas numa só duas a mais importante que eu acho que tu fez é boxe treino tradicional de boxe é o mesmo fundamento do treino do boxe do MMA? fundamento é fundamento fomos desculpa mas é isso estratégia é outra história dentro do próprio boxe você pode fazer a mesma coisa de modos diferentes por exemplo eu posso ser um cara que trabalha boxe tradicional profissional e ser um cara que trabalha longa distância na medalha saltitando muito tal longa distância controle de distância esquiva sem muito contato ou eu posso ser um cara que vai pra cima direto tipo o Meni Paquial muito volume de golpe anda muito pra frente bate, 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 bate andando pra frente posso ser um meio éder que é aquele que só contra-ataca só contra-ataca só contra-ataca posso ser um um Vasily Lomachenko que anda pra caramba e fica fugindo de você e batendo em você nos arredores e nunca de frente fugindo direto continua sendo direto a esquiva continua sendo esquiva o futuro continua sendo o futuro o fundamento sempre será o fundamento briga de rua aí eu vou falar com o Wesley pra ele responder você fundamental mesmo o que você faz são ajustes apenas ajustes de acordo com a realidade é sabendo que o treino de boxe tradicional você vai ter uma luva você pode fazer uma defesa de soco bem específica você pode usar o cruzado assim também né pra furar aquela guarda aquela luva gigante tanto de quem usa quanto de quem se defende na rua eu já faria essa alteraçãozinha aqui desse fundamento quem pole o fundamento seja esse também né na verdade eu acho que não sou especialista do boxe mas acredito que esse soco foi uma adaptação pra explorar abertura um furo de guarda que eu acho que os caras quando queriam derrubar a mesa os caras batiam assim no início sei lá quando não tinha luva o boxe sei lá se o boxe já teve essa origem falou assim vamos sair na porrada vamos porrada na cara não vamos pôr uma luva que tá machucando muito quer saber a história do boxe? a brincadeira tá acabando rápido quer saber a história do boxe? Felipe é velar putz é tem churro historiador o cara é historiador ele me falou que desde a mesma ponta mentira tem jarros de lutadores de boxe de mais de 3 mil anos atrás agora eu quero saber era de luva ou sem luva? sem luva era sem luva? já era o bare knuckle a vera os caras lutavam nus isso eu achei estranho mas é a época antiga tem essas viadagem antiga hoje em dia a gente tem o negócio esse negócio tá se balançando o Bruno tá com 70 minutos 5 pras 8 só tem que dar aula agora né e aí? galera vamos despedir da galera? vamos galera eu tenho uma coisa pra dizer pra vocês primeiro duas palavras parabéns parabéns você ia falar isso? isso mesmo é nada achei que você ia falar sério com a galera não, não, não parabéns por vocês terem vindo aqui compartilhar o conhecimento desse cara que eu tenho o maior prazer em receber aqui em casa e em receber no meu canal sempre e lembrando que essa é uma novidade especial especial sigam ele da galera que segue ele me segue entra no instagram segue os dois porque a gente vai fazer uma parada que não existe na galáxia e não vai ser só um passeiozinho de carro conversível e nem gravação com drone isso é só o começo pessoal valeu aí pela presença muito bom falar com vocês melhor ainda estar na presença do Bruno gostei muito de Florianópolis gostei do passeio hoje IBM conversível foi muito legal desde que eu cheguei em Florianópolis eu já andei de Mercedes e IBM nunca tinha andado nenhum desses dois carros tá top a viagem o cara estava na Rússia passeando em Nova Iorque o cara só vinha passeando pelo mundo ele só não tem carro porque ele não está fixo de gastar dinheiro no PVA caro tá bom demais aqui vocês serão muito bem vindos lá no canal Clamagá Caveira pra galera aqui do canal Clamagá se inscreva no Bruno Jordão como ele disse em breve novidades pra vocês que são os nossos seguidores e vai ser uma novidade assim muito rápida quem aproveitar aproveitou quem não aproveitar vai ter que esperar bastante depois e aí curta compartilhe com seus amigos inscreva-se no canal e venha em ser caveira é hoje vem ser caveira